Oi, minhas delícias, tudo bom? Hoje eu vou dar um vídeo resposta a um pedido que recebi da Monique Marinho e ela é uma leitora, não sei, uma seguidora muito fiel, né, desde que ela me conheceu, né, durante um pouco de tempo e quando ela começou a me seguir e tal, ela começou a gostar e deu uma dica muito legal que é sobre batons no inverno. Então, em resposta a você, minha querida Monique Marinho, vou te dizer quais batons e se você também tem dúvida que batom usar, só continuar assistindo o vídeo. Gente, acho que não tem muito segredo em usar que batom usar no inverno, né, acho que você tem que usar a sua criatividade e o que você tem, né, se não vai sair comprando bilhões de batons, só porque eu tô dizendo, mas eu trouxe batons muito acessíveis e baratos e... não, acho que a maioria aqui são baratinhos, tá? Pra vocês ficarem muito belas e muito delícias nesse inverno. Ele é tipo um vinho, ó... Essa cor aqui... Ele é tipo um vinho, o nome dele é Carmin e ele é da Color Trend, vou tentar fazer um suave. Ele é assim e ele é um verminho... ele é um vinho bem fechado mesmo, ele fica lindo, ó... Lindo, lindo, lindo. O segundo da dica de batom é esse aqui, que vocês já conhecem também, né, que eu usei no vídeo passado. E é esse vermelho aqui, vermelho não pode falar. O nome dele é Balanceia, é o da Dylos, ó... Eu usei no vídeo passado, se você não assiste eu vou deixar o link aqui embaixo. O outro batom é esse aqui, ó... Ele é um tipo Marsala, sabe, a cor do momento, né, e vamos usar ele no inverno também. Ele é da marca Anaconda, ele tem o cheirinho daquele pirulito pop, aquele... Nem sei se ainda vende, tanto tempo que eu não vejo, mas o cheirinho daquele pirulito. Esse nome aqui é Love Matte, mas não se engana porque ele não é matte, ele é hidratante. E eu me decepcionei muito porque eu achei que ele era matte. Não é. Aí tem essa cor de Marsala, ó... Ó, esse terceiro aqui. Vem, ó... Ele é muito bonito também. Pena que é hidratante. O próximo batom, gente, é esse aqui. Ele é... Esse batom aqui, ele é muito, muito, muito lindo. Eu usei ele e eu não postei, não. Mas eu vou postar uma foto que eu usei esse batom, vocês vão ver como ele é lindo, ó. Ele é da... Ai, olha. Gente, quebrei meu batom. Não sei se vocês já viram aquele batom do É do Babado, da Evelyn, da blog É do Babado. Que é tudo vaca, já é tudo vaca. Então, eu tava procurando um batom que fosse parecido com ele. É porque eu nunca vi ele assim, né? Mas por foto, ele parece muito a cor, ó. Vê se... Vê se vocês concordam comigo. Ó. E esse aqui é o número... DB07. E ele é da Jasmine. Ele foi muito baratinho, gente. Foi R$5,00. Esse batom. Ó. Esse aqui, ó. Tá gostando das dicas, gente? Ó. Só dica, ó. Baratinha. Que é o que importa, né? O próximo vai ser esse rosto aqui, que o rosto não pode faltar jamais nesse inverno. Porque o rosto tá com tudo, né? No inverno, verão, primavera, tom. Nossa. Tudo errado. Primavera, verão, outono, inverno. Pronto. E não pode faltar... Não mesmo. Ai, eu vou ficar sem braço aqui pra ter outro batom que eu escolhi. Esse batom líquido aqui é mate, tá? Ó. Esse aqui. Não sei se na câmera tá parecendo igual, mas esse aqui é mais rosto, puxado pro rosto mesmo. Esse aqui puxado pro rosto, tá? Não sei se vai dar diferença na... O próximo, gente, eu fiquei assim... Eu fiquei até surpresa, digo bem pra vocês. Que as meninas estavam usando cores claras no inverno. E por que não? Tem o nude, tem aquele rosinho mais fechadinho. Mas eu vi um que eu fiquei assim, escandalizada. Ó. Tem esse rosa aqui que é quase um rosa pink. E ele é da... Da Queen. Ele é da Queen Makeup. Só que ele, gente, parece esse batom de criança. Que ele tem cheirinho. Esse aqui é cheirinho de melancia. Ó. Ele vem com um desenhinho. Aí vem com um cheirinho que vem. Esse aqui é de melancia. Só que ele é muito clarinho. Mas esse rosa... Eu tenho que passar muitas vezes pra poder pegar a cor. E esse rosa eu vi que também tá em alta no... No inverno. Ele também tá em alta no inverno. Então você... Pode se jogar no rosa. Não é tão legal isso. Muito. Eu achei incrível poder me jogar no rosa. E o último batom, tá? Tá acabando. Eu escolhi... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis batons. Esse é o sétimo. Sete batons. Esse é perfeito. Então. Nesse inverno tá um pouco diferente dos outros, né? Porque eu sempre vi as pessoas com um batom mais escuro que tivesse na face da terra. A pessoa falava passar carvão na boca. Mas dessa vez não. Tô vendo cores claras. Então eu escolhi esse aqui. Que é o Rosa Balada. Que ele é um nudezinho puxado pro rosa. E ele é muito sutil. Olha, ele é muito lindo. E é da Color Trend. E ele é muito fofo. E é bom que... É um nudezinho, sabe? Então você... Não precisa colocar aqueles batons mais escuros. Você pode ficar no clarinho também, ó. Então, meninas. Esse foi o jogo de batons que eu escolhi pra vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado da gama de cores. Tá? Que vai variar daí. Ou se você tem algum parecido em casa. E você, com certeza, se surpreendeu com a gama de cores que eu escolhi. Porque isso aqui, se me diria o que era pro inverno, eu não ia acreditar. Porque tá muito diferente esse inverno. Então é bom que a gente ganhe o poder de usar até no inverno. Então espero que vocês tenham gostado. Tô me sujando tudo. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui embaixo pra fazer parte dessa grande família. Grande. Família. Delícia. Tá bom? E comenta aqui embaixo pra próximas sugestões. E qualquer dúvida que você tiver onde encontrar, eu posso ajudar vocês. Tá bom? Um big beijo e até a próxima. Tchau.